Realidade da vida que o bagulho é doido Realidade da favela que o bagulho é doido Mas nessa vida nunca vou se abalar No que pode acontecer, no que pode rolar A vida passa, não cai na ilusão Quem vê sorriso, crime não é bombão Se falar mal é sinal que nós é bom Porque se nós não fosse nada, nego não falava não Pra tá na nova tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado Até então bagulho aqui tem divisão Nós daqui tudo vermelho e do outro lado os alemão Em vez de quando nós vai de rolê Até de moto, carro, bicho a pé E na boca da mana é tudo devagar Não precisa nós ter pressa que tudo... M-L-R-N com a visão Passa pro L seu motor então M-T-B-U-C inteligente Graças a Deus morador tá contente E na boca da mana é tudo devagar Não precisa nós ter pressa que tudo vai sempre andar Menor B-T-B-U-C inteligente M-T-B-U-C inteligente Traz o boldo e trás o lança, mas presta atenção M-T-B-U-C inteligente M-T-B-U-C Webss M-T-B-U-C AIOS E na vida que levou, vou te dizer O bagulho não é maneiro, solta logo Mas não sei, de malote no bolso, lancei meu tá de novo Não tem porquê pra só vir nos criticar Nós aqui é tudo mídia, pelo nossa família Mas o bagulho mudou, multiplicou Daqui pra frente o bagulho só andou E daqui meu irmão, nós tá tranquilão Cor de Fox me escutando, o bagulho tá gostosão Lá lá, iá lá, iá lá, tô tranquilão Cada vez que o tempo passa o bagulho tá E na vida que levou, vou te dizer O bagulho tá maneiro, não é na pista E desde o tempo da vila, ou seja, era da vida Tudo começou, 16 anos de idade Quantas coisas lá tá sérias, nós aqui tá a vontade Papo de bandido, geral tá comigo Se o motor passar ali, o morador fala contigo O mano responsa, no pique do 12 É o bandido de verdade Então mostra a pose, papo de bandido Sabe como é Tudo rola normalmente no complexo da maré Papo de fazer mente, isso é vacilação Nós aqui trabalha certo, cada um na condição Papo de bandido, geral tá comigo Lá no posto, na teixeira e também é pãozinho Bó coisa de momento De onda E quem for criar do Rio, quero ver Vou te dizer, se vier que vai ver Várias mulheres lindas, faz o coração bater E vários mano, responsa, tudo planta sério De boné pra trás, bermuda e chinelo Ela enquanto acabando, eu fico tranquilão É na praia, na calçada, o sol tá muito bom De frente pra lagoa, dá pra ver o Cristo Pode queimar o mano, o céu tá bonito A mulher anda passando pra lá e pra cá Eu tô de ocro escuro, pra elas eu vou olhar De onde eu vou passar, quem for criar do Rio Quero ver fechar, vou te dizer É, várias mulheres lindas Eu falei num raidinho, que era o RD O DJ me perguntou se era MC, RD Bagulho tá tranquilo, tô caminhando Quem não é visto, não é lembrado com Deus Eu tô sempre andando, chapa quente no funk É ficar tranquilão, não é só comprar roupinha Mas o bagulho tá sério, vou te falar Se vacilar na parada o som não vai tocar O DJ já tá doido, o gordinho que falou Foi no bala e foi que foi Bagulho é muito sério, vou te falar Se tiver brigar no pali, não vai... É, nunca, quer falar O bagulho é muito sério, minha segurança é Deus De carro lindo, eu vou passar Se o bagulho em dois dá certo Mano, mano, que fica tranquilão Nunca, quer falar Quando as coisas ficam sérias É mó tempo Favela Nova Holanda Complexo da Maré Em Bom Sesso Rio de Janeiro Vamos trabalhar fora, tá ligado? Que rediscrimina mais haverá erro Então nosso único recurso é recorrer a isso daí A boca de fundo, tá ligado? Pra nós sobreviver, sustentar nossa família E se eu não tiver aqui, tá ligado? Ninguém vai correr atrás, tá ligado? Então não vou ter um futuro, não vou ter nada Tô ligado que essa vida é sem futuro por um lado, tá ligado? Mas pelo menos aqui eu tô ganhando meu pau, mano Tô sendo mais bem tratado Do que tô no largado, tá ligado? www.conexãoproibidarrj.com.br Copia, cuzão Tchau 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 Tchau